Mas agora sim, né? Todo mundo prontinho, boa pinta, casamento do Kug. Todo mundo com cada um do seu estilo, né, cara? Menos eu. Pernizão, Nike, camiseta. Cara, e uma coisa que eu amo em Floripa é isso aqui, ó. É trânsito. Trânsito parado, onde os caras a pé são mais rápidos que você, cara. Não dá pra entender isso. Não dá pra entender. Opa! Você é de Curitiba? Eu sou de Curitiba. Ah, não. Eu sou coxa, cara. Olha aí. Sente a vibe do lugar, aqui, ó. Sente a vibe. Os dois senior pastor. Pastor da Inca de Floripa e pastor da Inca de Curitiba, pra quem não conhece. Dali. A gente aqui já tá na filinha pra tirar uma foto de tirose do Instagram e dar mil likes. Então, aqui é mil likes garantidos. Então, tamo na fila aqui pra ganhar os nossos mil likes. Sempre tem aquela galera sem noção que quer sentar justamente do lado do casamento, né? Sem noção total, assim, ó. O cara de sanguinha, só curtindo a musiquinha, assim, ó. Vai ficar do lado a noiva ali, sentadão. Milégio, né? A gente tá pra praia, eu só vivo e tal. Você tá uma regada aqui. Né? Cinco metros só, mas só perto mais pra trás, cinco metros. Cara, não sei. Talvez depois a platinha ali, talvez já não pega mais, mano. E, ó, o casamento já atrai em Tuíça ali, ó. Tem sempre na cidade. É praia? Então, vamos ficar à vontade, né? E, ó, é pior que tá juntando muita gente lá atrás, cara. Todas as meninas assim, ó, eu também quero isso no meu casamento. Ó, o Guilherme tem que dar risada, vai. Guilherme ali, Amazon. Guilherme ali, querendo participar do programa. É maravilhoso, senhor. E nessa tarde, começo. É só o começo de uma grande jornada. Hoje eu posso ver... É por isso que eu amo, Docs, cara. Temos convidado especial. Ele gostou daqui. Parabéns, Coug. E você tá muito bem acompanhado. Parabéns, Ana, porque você... Olha o cara pegando os caras do flagrante aqui, ó. Mostra uma coisa. Olha o meu carinho. Eeeeee! 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 E aí, galera, chegado? E aí, galera, chegado? Caramba, fala sério. Que lugar da hora, velho. Nossa! Vai, agora você vai ver uma conversa entre dois famosos modelos. E aí, pessoal? Eu só queria dizer que o Dádio é o cara mais maneiro que existe nessa face da terra. Siga o canal do YouTube dele, siga o Instagram, porque é o cara mais maneiro dessa face da terra, cara. Música Vamos agora com ela. Vai! 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 E aí, Wari? Chegou a tua hora, Wari? Chegou a tua hora? É o topo dele, galera. Casamento! 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 Vai rolar o pedido agora, galera! Mas infelizmente acabou o grande casamento lá, então. E aí, Beni, curtiu o casamento? Eu acho que foi top, só não gostei da parte que eu não fui convidado. Ah, entendi. Eu gosto de jogar essas coisas na cara das pessoas, assim, sabe? Eu sou esse tipo de amigo. E isso aí pelo vídeo de hoje, galera. Deixa o seu curtir, não custa nada, né? Se inscreva no canal. E hoje eu tô aqui com um dos meus melhores amigos da face da terra, que aparece poucos nos vídeos, mas quero que apareça cada vez um pouco mais. Meu grande amigo, Guilherme Zibbert, e o Lelo também, né? Lelo, o que você tá com essa máscara, cara? É, é de poluição. É, ele beijou muito o homem, ainda tá assim, mas... Oh! Falou!